Boa tarde ouvinte, estou aqui na minha rocinha, aqui no tanque da Paula, eu vou fazer esse vídeo para vocês mostrando esse cavalo velho e essa chana aqui também sem vergonha que veio aqui mas eu me enchei no saco, esse cavalo velho e eu comprei ele em 2010, esse cavalinho velho ele já tem uns 20 anos de idade mais ou menos uns 20 anos então os donos, os primeiros donos deles até já morreram aí ele me acompanha em 2010 até agora, ele ainda está forte ainda da anda, eu sempre cuido dele de uma raçãozinha, anda pouco eu não boto ele na carroça, botei logo quando eu comprei algumas vezes e aí parei, insolei, botei mais por isso que ele ainda está forte, que ele tem essa idade toda mas não trabalha, aí também não fica fraco né e é difícil passar até dormir sem pegar, aí eu fiz uma musiquinha para ele né, eu gosto muito dele tem muito tempo que eu estou com ele já uns 12 anos, quase 13, aí eu vou fazer uma musiquinha para esse cavalinho eu tinha um cavalo que paguei para amansar passou muito tempo solto no pasto sem ninguém pegar, agora quero pegar ele, ele não quer deixar eu tinha um cavalo que paguei para amansar passou muito tempo solto no pasto sem ninguém pegar, agora quero pegar ele, ele não quer deixar o cavalo tá brabo, cavalo tá doido, cavalo tá brabo, cavalo tá doido, quero ver quem vai montar cavalo tá brabo, cavalo tá brabo, cavalo tá doido, 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 cavalo tá brabo, cavalo tá doido quem gostou assina o sininho ou dê o link todo mundo que compartilhar